E fala aí rapaziada, tudo bem com vocês? Flávio de novo na área para mais um vídeo aqui no canal Perna do Vento e se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, deixa seu like, compartilha esse vídeo com seus amigos ative o sininho com as notificações e não esqueça de colocar nos comentários aí caso você tenha ficado com alguma dúvida a respeito desse vídeo, beleza pessoal? No vídeo de hoje eu estou aqui no aeroporto de Campinas para mostrar para vocês aí uma forma de você melhorar as nuvens do teu X-Plane 11, exatamente isso, tá bom? Quem que é esse cara? Quem que é esse plugin? O plugin ele se chama Enhanced Cloud Capes, tá? Ele está na versão beta, versão 2020.11.24, se você está assistindo esse vídeo aí, né? Mais para frente, provavelmente ele já tenha saído da versão beta, é um plugin que está em desenvolvimento, tá pessoal? Mas eu já testei, gostei, por isso que eu estou trazendo o vídeo aqui para vocês. Tem algumas observaçõezinhas a respeito dele que eu gostaria de passar para vocês. Peço que você assista esse vídeo todo, porque tem duas observações nesse vídeo que se você não ver o vídeo todo você vai passar batido e vai colocar nos comentários depois dizendo que não conseguiu instalar, tá bom? Então, presta atenção no vídeo aí. Observações. Ele é compatível com o ActiveSky, tá? Para quem tem o ActiveSky aí, ele é compatível com o X-Plane 11.50 e versões superiores, tá? Ele roda tanto no Windows quanto no Linux, tá? Ele está na versão beta, isso é importante que você saiba, tá? Ele é de código aberto, está na versão beta, então está sendo desenvolvido, tá? E a comunidade mesmo que está auxiliando lá no desenvolvimento. Para que você consiga fazer a instalação desse plugin, você tem que ter duas coisas. Você tem que ter o Fly with Lua instalado e a biblioteca, tá? Visual C++ 2019 Redistributable, tá? Instalados aí no seu computador, tá? Bom, quanto aos FPS, a gente vai fazer teste aqui, porque eu sei que o pessoal vai me perguntar Flávio, baixa o FPS, aumenta o FPS, a gente vai fazer aqui na prática, tá? Nesse momento, aqui no meu X-Plane, tá? Eu estou sem nada de plugin de nuvem instalado, tá? Essas nuvens que vocês vão ver aqui são as nuvens de Full aí do X-Plane, tá bom? Eu vou subir aqui para vocês verem. Não sei que eu vou subir para vocês verem. Aqui, ó, vamos dar uma olhada aí como é que são as nuvens de Full do X-Plane. Provavelmente, se você também não tem nenhum plugin instalado aí, as suas nuvens hoje estão dessa maneira, tá? Estão meio falhadas aqui. Se você aproxima dessas nuvens, eu não sei se eu consegui aproximar aqui, ó. Se você aproxima dessas nuvens, você vai observar que elas são tipo uma névoa, assim. É meio feio, na real, tá? É por isso que eu comprei a assinatura do... Na verdade, não é uma assinatura. Eu comprei o ActiveSky Pro, né? Porque, na verdade, o ActiveSky não, desculpa. O SkyMax Pro, tá? O SkyMax Pro, ele trabalha as nuvens do X-Plane, tá? Ficam as nuvens bonitas e tal. Só que ele é pago e não é muito barato. Por isso eu estou trazendo essa opção para vocês aqui que é free. Tá vendo? Observa aí que é tipo uma névoa, tá vendo? É meio feio. Esse plugin, a Hansed Cloud Capes, que eu estou trazendo para vocês aqui no vídeo, ele trabalha com nuvens volumétricas. Então, suas nuvens vão ficar mais cheias, mais bonitas. Você vai observar aqui no vídeo. A gente vai fazer um antes e um depois para vocês observarem, tá? X-Plane testado, a gente vai observar agora os FPS. Ó, observa que eu estou aqui com 100 FPS em alguns casos, 72, 63 FPS. Ó, 63 FPS. Vou pegar o menor aqui que a gente pegar aqui, que a gente vê, a gente vai pegar o menor. Ó, por enquanto foi 63. Eu vou anotar aqui para a gente depois fazer um comparativo de FPS, tá bom? Ó, 70 e pouco, 70 e pouco, 66, 63 foi o menor que eu observei, tá? Está aqui no cantinho, beleza? Então, beleza. Primeira coisa que a gente vai fazer agora é fechar o X-Plane, já testamos as nuvens, já testamos o X-Plane. Peraí, deixa eu subir mais um pouquinho aqui, que eu queria mostrar aqui o topo dessas nuvens aqui. E uma das coisas interessantes do Hansed Cloud Capes é essa parte de cima aqui das nuvens, tá? Essa parte de cima aqui das nuvens. Vocês vão observar aqui as nuvens dele também, eu vou deixar mais cheias aqui. Vai preencher mais esse espaço aqui, tá? Vai preencher mais esse espaço. Olha aí, pronto. Essa parte que eu queria mostrar para vocês. Essa parte de cima aqui eu considero bem feio, eu acho que não está legal, ainda não está bonito. E a gente vai fazer agora o seguinte, a gente vai fechar o nosso X-Plane para começar a fazer a instalação, tá? Vamos fazer a instalação aí. Primeira coisa antes de fazer a instalação, obviamente, é baixar os arquivos, tá? Você vai baixar aí três arquivos, tá? Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para você baixar o Enhanced Cloud Capes. Vou deixar o link para você baixar o Fly with Lua. E vou deixar o link para você baixar as bibliotecas, tá? 100++ Redistributivo 2019, tá bom? Lembrando, pessoal, que se você já tiver o Fly with Lua instalado, você não precisa baixar. E se você já tiver a biblioteca instalada, você também não precisa baixar, tá bom? Esse cara aqui vai ser importante que você baixe. Então, vem aqui no botão Download, tá? Para esse botão aparecer, pessoal, você tem que ter o cadastro aqui no site da explain.org, tá? Se esse botãozinho aqui não estiver aparecendo, você vem aqui e faz o seu cadastro. É bem simples, tá? Para daí esse botãozinho aparecer. Apareceu, clica nele. Seleciona aqui uma pasta. Eu criei no meu desktop aqui para agilizar o processo uma pasta chamada Downloads, tá? E coloquei os três downloads ali que eu estou citando para vocês, tá? Esse daqui é o Enhanced Cloud Capes. Está aqui, ó. Tem as bibliotecas C++ do Windows e tem também o Fly with Lua, tá bom? O plugin em si, pessoal, ele é extremamente fácil de instalar, tá? Só que ele requer o Fly with Lua e essas bibliotecas do Windows, que se você não tiver, você vai ter que baixar e instalar. Eu vou mostrar para você agora como é que faz, tá? Como é que você faz para saber se você já tem o Fly with Lua instalado na tua máquina aí, no teu X-Plane? Você vai entrar na pasta default do X-Plane, entra na pasta default do X-Plane aí, tá? Procura a pasta Resources, vai na pasta Plugins agora, tá? Abre a pasta Plugins. Procura nessa relação de plugins aí, se você tem um plugin chamado Fly with Lua. No nosso caso aqui nós temos, ó. Tá vendo? Vou deletar aqui, para simular que eu não tivesse, tá? Então vamos supor aqui que eu não tenha o Fly with Lua na minha relação, tá bom? O que você vai fazer? Uma vez baixado aqueles três arquivos que eu coloquei na descrição do vídeo, você vai ter mais ou menos isso, você vai ter exatamente isso, tá? Eu abri uma pastinha e baixei os três arquivos. Não vou baixar aqui no vídeo para vocês, porque vai demorar e não vai fazer sentido. Quando você baixar esses três arquivos que estão na descrição, vai ter esses três arquivos aqui. Primeiro que a gente vai atacar, Fly with Lua, botão direito nele, eu uso o set zip e vou colocar extrair aqui. Se você usa o in-ra, mesma coisa, extract here ou extrair aqui. Clicou, extrair aqui, você vai ter a pastinha do Fly with Lua aqui descompactada. Você vai pegar esse cara, copiar, não, dá um CTRL X nela, vai. Aí abre lá a pasta principal do teu X-Plane, abre a pasta Resourcers, abre a pasta Plugins e cola ela aqui dentro. Colou, pronto. Agora nesse momento você já tem o Fly with Lua. Flávio, eu já tinha o Fly with Lua. Se você já tinha o Fly with Lua, você pode ignorar isso. Esse procedimento é pula, tá? Não faça. Agora você tem a opção de baixar o meu Fly with Lua. Meu Fly with Lua, ele é bem completão, tá? Aqui na pasta Scripts, eu já tenho o SimBrief Helper, tem o Landing Rate que calcula. O SimBrief Helper é aquele que traz os dados do SimBrief, tá? Que eu uso em todo vídeo, toda live. O Landing Rate, aquela janelinha preta, tá? O SimBrief Helper é aquela janelinha preta com as informações do voo que eu mostro em toda live, que fica do lado esquerdo ali e eu vou pegando essas informações para preencher o meu plano de voo. O Landing Rate, ele é o que calcula, quando você faz o pouso, ele calcula o Landing Rate, né? Ele diz, ah, você pousou com menos tanto, tá? Que a gente fala as disputas, né, de pouso na live com esse Landing Rate, tá? E o Captains, a assistente, ele faz um checklist automático para você da aeronave. É bem legal, eu uso ele, está sempre aqui na minha aeronave. Então, se você já tem o Fly with Lua e quer colocar o meu, deleta a tua pastinha do Fly with Lua, baixa e faz esse procedimento que a gente acabou de fazer. Fechou? Beleza. Tá, agora, a gente precisa ir lá na pastinha de downloads de novo e precisa agora resolver a parte da biblioteca C++ do Windows, tá? Botão direito nela, clica em Set Zip e extrair aqui. Como eu falei anteriormente, se você tiver o InRar, você vai colocar também botão direito no arquivo Extrair Aqui ou Extract Here, tá? Extrair aqui. Pronto. Abriu uma pastinha aqui agora, C++ 2019 Redistributable. Cláudio, como é que eu sei se eu já tenho ou não tenho isso instalado no meu computador? Fácil. Essa daqui eu recomendo que você baixe, tá? Independente se você acha que tem ou não. Se você tiver certeza que você tem, você não precisa baixar. Mas se você tiver na dúvida, baixa esse arquivo e a gente vai fazer o seguinte teste. Pra você saber se você tem ela ou não instalada, você vai clicar duas vezes pra pedir pra instalar, tá? Aqui no meu caso, eu já tenho essa 64 instalada, tá? Eu já tenho ela instalada. O que que vai acontecer? Vai aparecer dois botões, um de reparar e um de desinstalar. Reparar, obviamente, porque eu já tenho ela instalada. Ele tá falando assim, ó. Você já tem ela instalada. O que que eu posso fazer por você é reparar essa biblioteca que já tá instalada ou, né, desinstalar essa biblioteca do teu computador. Tá bom? Eu não posso instalar ela porque você já tem ela instalada. Se aparecer essa mensagem aqui, essa biblioteca aqui, você vai ter que instalar as duas, tá? Você vai ter que instalar as duas. Se aparecer essa mensagem aqui, é sinal que você já tem ela instalada. Se aparecer reparar ou desinstalar, você já tem ela instalada. Você só vem aqui e cancela. Dá um sim. Cancelou. Tá bom? Agora, se você clicar e aparecer essa telinha e com um botão aqui, eu concordo com os termos de licença, e um botão para instalar, é sinal que você não tinha. Se aparecer nas duas, coloca aqui essa opção e instala as duas, tá? A instalação é muito simples, instalar, instalou, tá? E fecha. Pronto. Agora você está com as duas bibliotecas instaladas aí no teu computador. E agora a gente já pode partir para a parte de... Pode até deletar essa pastinha aqui agora. E agora a gente já pode partir para a parte de instalação do plugin, tá? Isso daí é o que você precisa para instalar o plugin. Antes de fazer a instalação, pessoal, a gente vai fazer o backup, tá? Das pastas do teu explaining que a gente vai alterar agora, tá? Por quê? Porque daí se você instalar o enhanced cloud capes, e se você, caso você se arrependa, depois você vai poder voltar o teu explaining exatamente como ele estava anteriormente, tá bom? Para fazer o backup, você vai entrar na pasta do teu explaining, procurar a pasta resources, tá? Aí o que que acontece? Você vai pressionar o control do teu teclado, segura o control aí, mantém ele pressionado, e depois você vai clicar na pasta bitmaps, e depois você vai clicar na pasta plugins, tá? Que são as duas pastas que a gente vai fazer a alteração dentro delas. Selecione essas duas pastas, vem com o botão direito do mouse, em cima de uma delas que esteja selecionada, não vai clicar aqui que não vai dar certo, tá? Tem que clicar em cima de onde está selecionadinho aqui, ó. Clica aqui, set zip ou winrar, e vai colocar adicionar ao arquivo compactado, tá? Adicionar para arquivo compactado, ou qualquer um do gênero, tá? Vai aparecer essa janelinha, você dá um nome aqui, pode colocar aqui backup, ou qualquer coisa que você quiser, tá? E dá um ok. Eu já fiz o meu aqui, ó, observem, ó, resources.setzip. Eu já fiz o meu backup. É importante que você faça o backup antes de fazer a instalação, tá bom? Não ignore essa etapa, porque se você quiser voltar atrás, não vai... Cara, é muito arquivo que você vai importar para cá, e depois se você tiver que tirar um a um, vai dar um trabalho desgramado, tá? Beleza. Backup feito. A gente vai fazer a instalação aqui agora do plugin, que é muito, muito simples, tá? Vou diminuir essa telinha aqui, vou colocar ela aqui no canto, ó. Como eu sempre faço com vocês aí. Vou colocar ela para cá. Aí, beleza. E vou abrir... Ó, com o botão direito na pastinha aqui, eu vou abrir explorador de arquivos, tá? E vou colocar essa outra pastinha aqui para a direita. Pronto. Agora eu tenho duas pastinhas aí, uma do lado da outra, certo? Fica mais fácil para vocês entenderem. Pronto. Toda a instalação, ela vai ser feita na pasta... Presta atenção. Na pasta padrão, aqui na pasta inicial do teu X-Plane. Nada de resources plugins, tá? Então abre a pasta do teu X-Plane aqui do lado direito. E deixa ela aqui abertinha, tá? A pasta padrão. Não é lá no resources plugins, não, tá? Abre a pasta principal do teu X-Plane aí. E agora lá, a gente vai lá na pastinha onde a gente baixou os nossos arquivos. Vai procurar o Enhanced Cloud Capes. Vai dar um botão direito nele. Set zip. Extrair arquivos. Extrair arquivos. Ok. Vai aparecer... Botei extrair arquivos, porque senão os arquivos iam ficar todos soltos aqui, tá? Dessa vez eu vou botar extrair arquivos. Eu vou entrar na pasta do Enhanced Cloud Capes. Vocês vão ver aqui a documentação desse Enhanced Cloud Capes. Tá aqui. Tudo que vocês estão lendo aqui na descrição, tá? Na documentação aqui dele, eu já passei pra vocês. Que ele fala que é importante ter o Visual++ C++ 2019, redistributable. Nós já instalamos. E ele fala também que é importante ter o Fly with Lua. Também nós já instalamos, tá? Só isso. A instalação, ela é absurdamente simples. Presta atenção, ó. Abriu a pastinha dele, você vai abrir essa primeira pasta. Você vai encontrar uma pasta chamada Resorcers. O que você vai fazer? Vai vir com essa pasta pra dentro da pasta. Tá vendo que você tem uma pasta Resorcers aqui também? Você vai substituir essa pasta. Arrasta aqui pra dentro. Arrastou? Vai pedir pra substituir e você substitui. Substitui tudo aí. Agora você vai voltar. Vai procurar Enhanced Cloud Capes. Vai ter outra pasta Resorcers. Você arrasta de novo pra cá. E também, se pedir pra substituir, você substitui. Beleza? Fechou? Só isso. Acabou. Nem doeu. Tá? Nem doeu. E já temos aí o nosso plugin instalado. Tá bom? O que a gente vai fazer agora? A gente vai abrir o X-Plane e fazer os testes, tanto de nuvens quanto de FPS. Segura aí. Vou dar uma pausa no vídeo e já volto com o X-Plane aberto. Beleza? Beleza. Estamos aqui, então, exatamente no mesmo local de onde nós paramos pra gente testar as nuvens aqui. Um detalhe, pessoal, que eu esqueci de comentar com vocês, um detalhe bem importante. Que aquelas bibliotecas C++ do Windows, tá? Instala elas por primeiro, tá? Instala elas primeiro, por quê? Não tem uma ordem correta pra você instalar. Mas é importante que você instale elas por primeiro, porque ao instalar essas bibliotecas, provavelmente a própria instalação vai requerer que você reinicie o seu computador pra que elas funcionem. Tá? Então, quando você concluir a instalação ali, ele vai falar, é necessário que você reinicie o seu computador pra essas alterações funcionarem. Então, é importante que você saiba que ao instalar essas bibliotecas, você vai reiniciar o seu computador. Então, instala elas primeiro lá, reinicia o seu computador, daí vai lá, coloca o FlyWaveLua, você certifica que você já tem o FlyWaveLua, pra daí sim você vir instalar o plugin. Fechou? Então, vamos lá. Não sei aqui, agora a gente vai subir. Observa os FPS aí e observa as nuvens. Observa as nuvens aí que elas vão modificar. Olha lá, já modificaram. Já saiu aquelas falhas, observem aqui, ó. O céu ficou completamente fechado. E vamos subir. Vamos ver aí como é que tá o topo dessas nuvens aí. Ó como é que tá ficando. Olha lá. Essas aí são as chamadas nuvens volumétricas. Tá vendo que elas têm umas curvinhas, ó. Tá vendo? São as nuvens mais parecidas aí com as nuvens reais, ó. Olha que bacana. Vou subir aqui pra vocês verem. Olha como é que elas são mais gordinhas, ó. Ó que bacana. Tá vendo a diferença que deu, ó. Você ganhou mais nuvens, elas são mais, parece um, parece um algodão já aqui, né. Não é só aquela névoa, tá vendo, ó. E elas são mais cheias, tá vendo, ó. Não é só aquelas falinhas e tal. FPS, pessoal, olha lá. Foi pra 50 FPS. 56 FPS. Tinha ficado em 63. 56, 4, 7. Perdemos aí em torno de 7 FPS. Aqui já aumentou um pouco mais. Vou pegar uma região aqui, já deu mais FPS, inclusive. Ó, 65. Acho que o menor foi 63. Tá? Deixa eu ver aqui. Vou alterar aqui as nuvens. Vou deixar um pouco menos aqui, ó. Vamos botar scatter. Aqui, ó. Pra vocês verem aí. Como é que ficam as nuvens. Olha lá. Agora elas ficaram mais falhadas. Ganhei um pouco mais de FPS, será? Tem. Então, assim, ó. Eu, que eu pude observar. Então, vocês façam o teste de vocês aí. Eu observei uma queda de 7, 8. Vamos usar. 10 FPS aí. 7 FPS, 8 FPS. Como vocês sabem, eu tenho uma configuração aqui. O meu setup é um setup um pouco mais robusto. 7, 10 FPS, vamos dizer assim, pra quem tava com 80 e agora tá com 70, não faz muita diferença. Tá? Pra mim. Você que tem um setup com a configuração mais tranquila, você tem que colocar na ponta do lápis. Se perder 10 FPS, vai fazer muita diferença ou pouca diferença no teu setup, na tua configuração aí. Então, você tem que botar isso na ponta do lápis antes. Por exemplo, eu tô com 80, foi pra 70, 70 ainda tá tranquilo. Agora você tá com 20, vai pra 10, porra, aí é uma diferença absurda, né? Então, tem que ter bastante cuidado aí, dependendo da quantidade. Sugiro que você faça exatamente como eu fiz aqui. Testa seus FPS antes, pra ver. Ah, eu tô com tantos FPS. Compensa? Não compensa? Você já sabe mais ou menos quantos FPS você vai perder aí na instalação desse plugin. Pessoal, querendo ou sem querer, né? É uma implementação, é uma modificação, é algo que você tá fazendo pra melhorar os gráficos do X-Plane, né? E, consequentemente, obviamente, você vai ter uma perda aí de FPS, né? Não é nada, não tem mágica aqui, né? A gente vai aumentar a qualidade gráfica e vai perder FPS, tá? Então, é basicamente assim que funcionam as coisas, tá? Então, tá aí, as nuvens estão testadas, espero que vocês gostem. A quantidade de FPS também tá testada, você já tem mais ou menos uma ideia de FPS. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando a vocês que todas as terças e quintas-feiras a gente tem live aqui no canal, às 7 horas da noite. Você é meu convidado a voar comigo, tá? Toda segunda, quarta e sexta tem vídeo novo aqui no canal. Então, se inscreva no canal, compartilha esse vídeo aí com seus amigos, venha participar dessa comunidade tão bonita que a gente tá formando aí, tá bom? Um grande abraço pra vocês, então, e até o próximo vídeo. E fui! 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 Obrigado.